Está sendo tranquilo. Nós já recepcionamos a primeira turma dos alunos matutinos e à tarde vai ter outra acolhida dos alunos vespertinos. E agora de manhã, cada sala já recebeu seus alunos, já entregou o kitzinho dos alunos, as mochilas com os materiais e bem como os pais do primeiro ano já estão levando o uniforme deles também para casa. E como vocês têm sentido esse retorno, a agitação das crianças? Como está sendo? Com certeza, bem agitados, empolgados. Tivemos algumas mudanças devido à escola nova que abriu e teve alguns alunos que subiram para lá. E aqui nós estamos com as turmas bem cheias também, mas graças a Deus está ocorrendo tudo dentro da possibilidade.